Vamos conjugar saber final er eu sei você sabe ele sabe ela sabe nós sabemos eles sabem Hello, my name is Luciana Arribas I'm originally from Curitiba Brazil and have 17 years of experience teaching Portuguese. My unique teaching method makes learning Portuguese online fast and fun check it out. Eu sou aluno de português. Uma caneta. Uma caneta. My students typically learn over 70 words in each class with me.